O Capitura e a Bandeira é uma tradição do ocupamento do meu sangue, que acontece dentro da floresta. Mas falando em tradição, a tradição daqui do canal Polina Meu Sangue é sempre que qualquer campista ver algum vídeo novo, correr, deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica ligado que as arpias estão autorizadas a pegar qualquer campista que não tiver inscrito, viu? Mas e aí, quer saber todas as regras do Capitura e a Bandeira? Vem comigo então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cassio Reis, sejam muito bem-vindos de volta com o Lina Meu Sangue. Meus semideuses, as regras são claras. O jogo acontece dentro da floresta, onde vivem diversos tipos de monstros, que servem de treinamento para os heróis poderem encarar o mundo, além das fronteiras do acampamento Meu Sangue, onde os monstros são muito mais perigosos. Enfim, a floresta inteira está valendo o riacho ao limite, não pode ultrapassá-lo. É Kiro quem faz o papel de juiz e médico do campo de batalha. Os times são divididos em dois, de acordo com a união entre os chaléis. Um deles realiza o papel de liderança, guiando os demais, determinando funções a serem desempenhadas. A união, a fim de ganhar apoio, se dá através de uma troca de privilégios, que podem ser horário de chuveiros, escala de deveres, as melhores posições nas atividades, entre outras coisas. Você pode escolher os chaléis para a união de acordo com suas habilidades. Os campistas do chaléis de Dionísio, por exemplo, têm bons atletas. Os de Demé tem ligeira vantagem na natureza e atividade ao ar livre, porém não são muito agressivos. Os de Afrodite, na maioria das vezes, esperam sentado todas as atividades acabarem e vão conferir seus reflexos no lago. Ficam peteando o cabelo e fofocando, a não ser se for contra as caçadoras de Artemis, que aí a história muda completamente, porque as caçadoras rejeitaram o amor. Os campistas de Efés são grandes e corpulentos de tanto trabalhar na oficina de metade do dia inteiro. Eles podem ser um grande problema. Os campistas de Áries são bastante perversos e agressivos, e daí você vai tirando através de cada chalé e suas habilidades. Existe uma tradição em que é sempre que as caçadoras de Artemis visitam o acampamento do meu sangue. Ocorre um captura-bandeira amistoso, que os campistas jogam contra as caçadoras. O objetivo é o seguinte, a equipe deve capturar a bandeira do time adversário e trazer para o seu campo. O jogador que a captura deve ostentá-la de modo destacado e não deve ter mais de dois guardas. As bandeiras são representadas com o símbolo do chalé líder. Após trazê-la para seu território, a bandeira treme-luz e altera para o símbolo do chalé que a capturou. O time que conseguir fazer isso primeiro, ganha. Os jogadores que entrarem no campo do time adversário podem ser capturados e desarmados, mas não podem ser nem amarrados e nem amordaçados. Existe um tipo de prisão que foi feita para colocar o inimigo que foi capturado. Contudo, mesmo pode ser solto se um companheiro de equipe vier a salvá-lo. Não é permitido também matar nem aleijar. Contudo, as punições são bem brandas para quem machuca alguém. Assim como vimos no primeiro captura-bandeira que Percy participou, onde, ao ser cortado em seu braço por um dos filhos de Ares, Percy descobriu que o jogador iria perder apenas o direito à sua sobremesa. Após que Kiron informa as regras, ele estende a mão e diz para os jogadores se armarem. Ao fazer isso, as mesas se cobram de equipamentos. Capacetes, espadas de bronze, lanças, escudo de couro de boi, encobertos de metal, entre outras coisas, qualquer tipo de item mágico também é permitido. Após isso, os líderes convocam suas equipes e vão em direção ao bosque. Após a trombeta de cada murcho soar, os jogos começam. E aí, meus semideuses, quem está mais animado para o próximo Captura e a Bandeira? Lembre de se inscreverem no canal para não perder nenhum acontecimento daqui da Colina Meu Sangue. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!